A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos. Quem vos fala e sauda é seu irmão em Cristo, é Diácono Alan Gomes. Eu volto aqui das 18 horas para nós estar mais uma vez orando ao Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor, nós sabemos que a oração, aleluia, ela nos traz intimidade com Deus, né? E também nos faz compreender e saber a vontade de Deus para nós, né? Por intermédio da sua palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a oração também nos traz vitórias, bênçãos, livramentos, curas, milagres, providência. É muito importante nós orar, porque orando nós temos intimidade com Deus, compreendemos a sua vontade e recebemos vitória da parte de Deus, por intermédio da nossa fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, sinta-se à vontade para estar se inscrevendo aí no nosso canal, né? Se inscreva, deixa seu like se você gostar, né? Aqui dos conteúdos do nosso canal, sempre nós estamos aqui orando, buscando a Deus, né? Nas terça-feira, sexta-feira também nós temos oração, né? E eu creio que daqui mais para frente vai ter mais dias aqui de oração, nós vamos trazer mais conteúdos, né? Deus estará nos abençoando grandemente. Então, eu peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva, né? Deixa seu like, que você estará nos ajudando em muito, né? Recomenda esse vídeo, compartilha aí nos grupos de oração com seus irmãos. Deixa Deus te usar, né? Através do poder da oração, Deus estará dando vitória, bênção, cura, livramento para as pessoas. Amém? Mas antes de nós estarmos orando, Ah, lembrando também os irmãos que desejam, né? Oração, pedidos de oração, pode deixar aí nos comentários, né? Nós estaremos intercedendo ao Senhor, né? Nós estaremos te ajudando em oração, né? A palavra do Senhor diz que nós devemos orar uns pelos outros, né? Então, deixa aí nos comentários o seu pedido de oração, uma causa, né? E nós estaremos orando, ajudando você, Senhor, que Deus, né? Pela sua infinita bondade, né? Ele tem o poder para ouvir, né? O nosso clamor, né? E mudar a situação, né? Encaminhar as coisas, né? As bênçãos, os milagres, né? Cura, a libertação, né? Então, deixa aí nos comentários aí, né? O seu pedido de oração. Mas antes de nós estarmos orando, eu quero deixar aqui uma palavra, né? No livro de Salmo. É o Salmo de número 23. Que diz assim O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos vedejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda bondade e misericórdia. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Que Salmo maravilhoso, né? Meus amados irmãos. Este Salmo foi escrito pelo rei Davi, né? Glória a Deus. Esse grande homem, esse grande rei das histórias de Israel, né? Foi o maior rei que houve, né? Aleluia, na história de Israel. E nós vemos que ele escreveu este Salmo. O livro de Salmo tem vários Salmos, né? Escrito pelo rei Davi. E o Salmo 23, ele escreve aqui, né? Que ele tem o Senhor como o seu pastor. Ele diz no verso 1, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Ou seja, Davi tinha o Senhor como o pastor. Davi, ele se sentia, né? Ovelha, né? Do Senhor. E como o Senhor, ele era o pastor, ele cuidava, né? De Davi como uma ovelha, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que, ainda que ele andasse, né? Pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. O bordão, né? O cajado, né? Ou seja, da mesma forma, né? O pastor, ele guia as ovelhas, né? Ele não vai deixar a ovelha ir. Ainda que a ovelha possa ir por caminhos, né? Caminhos que levará à morte. Mas com o cajado, né? O pastor vai tirar a ovelha, né? Ali, daquele caminho, né? Por exemplo, a ovelha está andando em um penhasco, né? E está a beira pra cair. E o pastor, olhando, analisando, vendo o perigo, né? Ele vai com o cajado puxar a ovelha pra andar no caminho certo, né? E Davi dizia que, ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, né? Deus estava com ele. Deus, com o seu cajado, consolava, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque a bondade, a misericórdia de Deus seguiriam, né? Todos os dias a vida de Davi. E ele disse que habitaria na casa do Senhor, né? Para todo o sempre. Ou seja, uma gratidão. Davi, ele teve aqui no verso 6 uma gratidão. Ele, né? Eu seguirei, Senhor. Eu habitarei na sua casa para todo o sempre. Porque sido bom para mim, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo, né? O verso 2, ele diz, ele me faz repousar em pastos vedejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, né? Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome, né? Então, nós vemos aqui o cuidado de Deus, né? Com Davi, né? E da mesma forma, é o Senhor, né? Tenha-se cuidado por mim e por você, né? Nós somos ovelha, né? Do pasto, do Senhor, né? Nós temos o Senhor como o nosso pastor. Ele cuidará de nós, né? Ele está no controle de toda a situação, né? E ainda que você ande pelo vale da soma da morte, mas o Senhor... Você tem o Senhor como o seu pastor, né? Fique tranquilo, né? Confie em Deus. Assim como Davi confiava no Senhor, né? E ele repousava no Senhor. Deus, né? Cuidava, zelava. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Assim é Deus na sua vida também, se você crer. É, essa palavra é muito maravilhosa, né? Que o Espírito Santo de Deus, ele possa mais profundo falar contigo, né? Através desta palavra, depois medita, né? E no Salmo de número 23, né? E o Espírito Santo de Deus, ele falará mais profundo, né? Aquilo que nós não podemos expressar aqui, mas o Espírito Santo, né? Ele vai expressar mais profundo, ele vai falar mais íntimo, né? Intimamente com você através desta palavra, né? Então, depois dos irmãos, né? Depois de ouvir a oração, de estar orando conosco, medita aí que Deus, com certeza, ele falará mais forte ao teu coração. Amém? Vamos estar orando então, meus amados irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus grande, Deus todo poderoso, Deus de maravilha, Deus de glória. Tu és soberano, meu Pai. Nós pedimos a tua graça, a tua infinita bondade, a tua infinita misericórdia. Ó Pai querido, Pai santo, Pai amado, Senhor, nesta terça-feira, Senhor, meu Deus, dia 31 de jovem é a ti, meu Pai. Que o Senhor venha nos dar, ó Pai, ó Pai, uma grande vitória, um grande milagre. Meu Deus, querido Senhor, eu quero neste exato momento apresentar cada irmão, cada irmã que está ouvindo esta oração. Ó Pai querido, Pai soberano, eu te peço agora, Senhor, derrama a tua graça, derrama a tua virtude. Ó meu Deus, nós temos o Senhor como nosso pastor, ó Pai. Assim como Davi, meu Pai, disse que o Senhor era o pastor dele e nada faltaria, meu Pai. Ó Jesus, nós cremos também, Senhor, que de nada nós teremos falta, porque o Senhor está no controle, Senhor, providenciará, meu Pai. Ó meu Deus, um milagre, abençoa. Eu não sei, meu Deus, o que esta pessoa, ela tem enfrentado na sua vida. Eu não sei a situação que ela está vivendo. Meu Deus, eu não sei a luta, a prova, a dificuldade. Mas eu conheço a ti, ó Pai, e sei que tu és o Deus Todo-Poderoso, que pode mudar o quadro, a situação desta pessoa. Ó meu Deus, então vai visitando agora, Senhor. Visita, meu Deus, esta irmã agora. Visita este irmão, ó Deus. E eu te peço que a tua graça, que a tua misericórdia, Deus, possa estar estendida ao favor desta pessoa. Deus de maravilha, Deus de glória, derrama da tua virtude, derrama da tua graça, Senhor. Abre as portas que estão fechadas, ó meu Deus, para esta pessoa, para este pai de família, esta mãe de família, meu Deus. Ó Pai, entra com a providência, entra com o milagre agora, Senhor. Vai restaurando, vai transformando os corações dentro deste lado, dentro desta casa. Vai visitando o casamento deste irmão, desta irmã. Ó Pai querido Senhor, que o Senhor possa estar trabalhando. Que o Senhor possa estar garantindo a vitória, o milagre. Ó meu Deus, a transformação. Mediante, meu Deus, a restauração. Mediante ao teu nome, ó Jesus Cristo. O nosso eterno Salvador. Grande, maravilhoso. Aleluia, Jesus. Tu és, ó Pai soberano. E eu peço a ti, Senhor. Ah, meu Deus, visita esta pessoa agora. Meu Deus, e vai concedendo o milagre. Vai concedendo, meu Deus, a vitória para esta pessoa. Pai querido, Pai amado, Senhor. Eu peço a ti, Senhor. Abençoa agora todos aqueles que me ouvem neste momento, meu Pai. Esta pessoa que é inscrita em nosso canal. Meu Deus, visita eles agora, meu Pai. E vai concedendo uma benção, uma vitória. Visita, meu Deus, agora, neste exato momento. Os irmãos, ó Pai, que necessitam de oração. Abençoa a família desta irmã. Abençoa a família deste irmão. Ó Deus, concede o milagre. Concede a benção agora, Pai. Deus de maravilha. Deus soberano. Eu peço a ti, Senhor. Visita também esta pessoa, meu Pai. Que está aqui pela primeira vez, ó Pai. Meu Deus, que está aqui, ó Pai. Agora. Toca na vida dela agora, Senhor. Vai abençoando este jovem. Esta jovem. Vai abençoando este casal. Vai abençoando, meu Deus. Meu Deus, ó Pai querido, cada vida, meu Pai, que me ouve agora. Meu Deus, visita, meu Deus, esta pessoa. Ó, meu Deus, aonde estiver, seja, Pai, no leito de dor da enfermidade. Vai curando agora, Senhor. Repreenda toda a enfermidade. Dá saúde para esta pessoa. Meu Deus, essa pessoa, meu Deus, que sente dores, ó Pai, em seu corpo. O Senhor vem estar repreendendo agora. Meu Deus, o Senhor vem estar visitando, trazendo a cura, trazendo saúde para esta pessoa. Repreenda todas as dores no corpo, dor de cabeça, dor nas pernas, dor nas costas, meu Pai. Aonde estiver uma dor, aonde estiver uma enfermidade. O Senhor vem estar repreendendo, Senhor, neste exato momento. Cura esta pessoa. Liberta, transforma. Meu Deus, que o Teu nome seja glorificado, mais uma vez, ó Pai, através desta pessoa. E o Senhor, meu Deus, vem estar trabalhando. E o Senhor vem estar decretando a vitória para este lar, para esta família, para esta casa. Também, ó Pai, nesta oração, eu rogo a Ti, Senhor, me concede uma vitória, me concede uma bênção. Abençoa o meu lar, abençoa a minha família, abençoa a minha esposa, abençoa o meu casamento, Senhor. Abençoa o nosso casamento, ó Deus, abençoa nossos filhos, Samuel, Davi, ó Jesus amado, Deus querido. Que o Senhor venha entrar com a providência em nossas vidas, ó Pai, abençoando o nosso lar. Visita a minha mãe, visita meus irmãos. Ó Pai querido, estenda as Tuas mãos, livra, guarda, proteja. Abençoa a família da minha esposa também. Meu Deus, que o Senhor vem estar trabalhando, cuidando do Senhor e dando a vitória. Também abençoa, meu Deus, a família desse irmão e dá a vitória e o milagre em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos. Glória a Deus, exaltada é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, né? Que oração maravilhosa, né? Aleluia pela Sua infinita bondade. Nos ouviu nesta noite, né? Neste momento, não sei qual é a hora que você ouvirá esta oração, né? Se é agora à noite, se é pela madrugada, se é amanhã, pelo dia, ou daqui mais uma semana, não sei, né? Aleluia, qual é o momento que você vai ouvir esta oração. Mas eu creio que se você ouvir a oração, orar juntamente conosco, né? E colocar também a sua fé em ação, né? Deus te dará a vitória, né? Deus te dará o teu milagre. Desde já eu agradeço a você que ficou aqui conosco, né? Que orou juntamente conosco, né? E... Aleluia! E pode ter a certeza que Deus te dá a vitória, né? E você que talvez não orou, mas ouviu a oração, né? E creu, né? E recebeu também a sua vitória, né? Aleluia! Tudo é pela fé. Então, desde já eu agradeço a você. Muito obrigado por até este momento, né? Se inscreva em nosso canal, mais uma vez. Você que não é inscrito, né? Se inscreva. Aleluia! Deixa seu like. É muito importante para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço.